Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Amanhã é o dia D de mobilização no combate à dengue e à febre chikungunya. Novo portal na internet traz informações e imagens sobre o período da ditadura militar no Brasil. Presidenta Dilma está em Quito, no Equador, para inaugurar a sede da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. E ainda, centros de operação e controle fazem a primeira ação nacional para combater o crime organizado. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!